Olá, meu nome é Valderley Jesus, vamos gravar hoje mais um vídeo para o canal. Vamos falar hoje sobre a importância do comprometimento, de você se comprometer com seus projetos, com seus objetivos. Sobre dar o seu melhor para ser o seu melhor, fazer o melhor para ser o melhor. Bom, não necessariamente o melhor do determinado padrão da sociedade ou em comparação com alguém, mas com você mesmo. Por isso é fazer o seu melhor, não necessariamente o seu melhor tem que ser em comparação com fulano ou com o deltrano. É claro que você quer assumir ponta no mercado, você quer se destacar no seu mercado, você quer se destacar na sua área de atuação, mas primeiro você tem que fazer o que você é capaz de fazer, o que é melhor nas suas condições, dentro dos seus conhecimentos, das suas possibilidades. Não ficar aquém de você mesmo, isso que é o seu comprometimento. Fazer o melhor no mercado, se destacar no seu nicho, na sua área de atuação, vai vir com o tempo, mas primeiro você tem que se comprometer com você, não ficar em débito com você mesmo. Muitas vezes nós não fazemos o nosso melhor, nós não nos comprometemos de tal. Existem aqui duas percepções, tem o interesse, tem a pessoa que é interessada e tem a pessoa que é comprometida. A pessoa que tem interesse, que está interessada, ela vai fazer algo até que ele seja conveniente em determinado momento. Ela tem interesse de fazer algo, então ela vai ficar até a meia-noite fazendo esse algo, essa atividade. A pessoa que está comprometida, ela vai passar disso, ela não se permite dar desculpas. As desculpas não existem, porque as desculpas na verdade funcionam como uma justificativa para você não se entregar completamente ou para você não alcançar de fato os resultados que você tem buscado. Então você dá uma desculpa, você justifica isso. Então é perfeitamente normal, o fulano também não fez, eu também não sou obrigado a fazer, eu não sou melhor que ele, não sou melhor que ninguém. Beleza, tudo bem, está certo, todo mundo tem direito de pensar como quer pensar. Só que as pessoas que estão de fato comprometidas, as pessoas que têm êxito, que realmente têm sucesso, seja lá em qual área foi, seja o que vem a ser esse sucesso, essas pessoas, elas estão comprometidas, elas não se permitem dar desculpa, elas não fazem 99% do seu comprometimento, dos seus esforços, elas se esforçam 100%, 110%, se é que existe 110%, enfim. Mas elas não param, existe uma diferença entre entregar 99% do que você é bom e entregar 100%. Já pensou se todo mundo entregasse 99%, será? Existiria tantos erros de cirurgia, seria tantos aviões caindo, enfim. Esses profissionais que trabalham nessas áreas que exigem alta precisão, eles têm que entregar 100%, da mesma forma você tem que entregar 100% de você mesmo, os seus projetos, tem que dar toda a sua energia, a sua criatividade, o seu comprometimento no que você está fazendo. Não necessariamente querer, agora eu sou a bola da vez, o biscoito do pacote, como se diz, mas entregar 100% de você mesmo. Eu tenho um amigo engraçado que ele fala, 99 não é 100% e 19 não é 20%, né? É uma brincadeira, mas que se aplica perfeitamente aqui nesse contexto, nessa analogia. 99% não é 100%, você não se comprometeu. 99% é de quem está interessado, não é de quem está comprometido. Se você está comprometido, se você quer ser o melhor na sua área, no seu ramo de atuação, você tem que dar 100% de você mesmo. Você tem que ficar até mais tarde lendo um livro, tem que ficar até mais tarde gravando um vídeo e se necessário editar esse vídeo. Eu particularmente não costumo editar os meus vídeos, então o máximo que eu faço é tirar o início e o final dele, como eu gravo ele sozinho, então eu ligo lá a câmera e venho para cá, então você não vai me ver de lá para cá. Mas eu não edito muito ele, tem as minhas falhas, eu gaguejo e às vezes fico pensando na próxima palavra porque ela foge à mente, mas também tem um objetivo por trás disso, não necessariamente, eu posso até fazer isso, posso ir lá, não precisa grande farsanhas de edição aqui, basta cortar algumas partes onde eu demorei a falar ou eu gaguejei. Eu não faço por quê? Porque os meus vídeos têm um tom todo, um sentido de inspiracional, de motivacional. Então eu não quero estar além do que alguém pode, mas saber que alguém quer olhar para esses vídeos e dizer, bom, esse cara foi aí, ele conseguiu passar mensagens e ver que é uma pessoa que é um ser humano normal, é um ser humano comum, ele está lá fazendo a coisa e ele fala, ele é, mas ele passa a mensagem. Então essa é a mensagem do vídeo também, porque embora nós falhamos, às vezes eu esqueço aqui que o gaguejei fica esperando a palavra, a mensagem está sendo transmitida e a pessoa que está percebendo isso, ela sabe que ela também é capaz de ver mais. Jim Rohn dizia, você precisa inspirar as pessoas, você precisa saber que são grandes e que pertencem a algo grande. Quando as pessoas sabem que elas pertencem a algo grande, elas se inspiram também em ser grandes. Você precisa saber que pertence a algo maior que você e que você inspira outras pessoas a serem maiores do que elas pensam que são. Então eu tenho a questão do comprometimento. Então o meu comprometimento é com inspirar as pessoas, motivar a sair de um ponto A para um ponto B, sair desse lado da ponte para esse lado da ponte. Elas precisam saber que elas podem fazer mais, elas podem ser mais. E você que está vendo esse vídeo agora, você pode ser essa pessoa que de repente precisava ouvir essas palavras. A questão com motivação é que elas não são necessariamente uma novidade. Você sabe o que precisa fazer, mas muitas vezes você não dá o passo porque alguém não diz que você precisa fazer. É interessante isso. Às vezes nós precisamos de um tapinha nas costas ou de alguém que nos dê um empurrão para que possamos dar o pontapé em sal, dar o arranque. Nós precisamos sair daqui para ali. Precisamos que alguém nos diga o que fazer. E muitas vezes nós já saibamos até o que fazer. É interessante quando dá conselho para os outros, porque às vezes as pessoas nem querem um conselho. A pessoa não quer uma solução. Ela quer apenas uma orientação, talvez apenas alguém que as ouça. É que não precisa, não precisa, ela já sabe o que fazer. Assim funciona com a motivação. Assim funciona com o seu comprometimento. Você precisa saber que você pode dar um passo além, que você pode fazer mais, você pode se comprometer de fato com o seu projeto, com o seu objetivo, com as suas metas, com o que você de fato está tentando realizar. Parar, dar 80% de você e quando chegar nos limites finais, você parar, você não vai chegar muito longe. Você pode ir talvez onde a maioria vá, mas você não vai além do que a maioria vai. As pessoas de sucesso, elas se comprometem além do que a maioria foi. Você já pensou se o Schumacher, ele corresse 90% da corrida, ele corresse a um determinado ritmo e quando chegasse a aqueles 80% ele tirasse o pé. Ele não chegaria na frente, ele não ganharia tantos campeonatos quanto ganhou. Não seria o maior campeão da Fórmula 1 de todos os tempos. Então você também não tem que parar. Quando você chega e está no final, aí você está chegando próximo do seu objetivo. Não, agora eu vou tirar o pé porque já estou chegando mesmo. Não, quando você está próximo, você já está vendo as bandeiradas, você arrocha o pé. Você pisa mais fundo para você chegar lá com toda a força também que você chegou antes. Então você não tira o pé nos momentos mais que está chegando. Também você não desiste nas dificuldades. Nós já falamos aqui sobre a diversidade. Você vai ter a diversidade. Quanto mais grandioso, quanto mais grande for o seu sonho, mais grandioso é o seu objetivo, quanto maiores são as suas metas, maiores serão os seus problemas. Você terá dificuldade. Esses problemas também nós já falamos que eles são degraus para o crescimento. Eles são obstáculos. Eles não têm aqui a finalidade de te parar. Embora pare muita gente. Eles têm a finalidade de te fazer evoluir. Quando você passa por esses problemas, você aprende algo. Quando esse mesmo problema se depara com você em uma nova situação, você sabe exatamente o que fazer. Ou seja, você evoluiu, você aprendeu. Então esse mesmo nível de problema não vai mais ser um empecilho. vai mais ser um obstáculo de fato para você. Porque você já sabe exatamente como passar por ele. Talvez agora você já tenha uma ou duas maneiras de passar. Ou três ou quatro. Enfim, você vai aprendendo. Quando você se depara com outro problema que está além de um problema que você já passou, aí talvez sim você tenha um obstáculo de verdade. Porque agora você vai aprender como passar por esse obstáculo, por esse problema. Então os problemas fazem parte. As pessoas que estão comprometidas em fazer o seu melhor, elas vão dar um jeito de passar por esses problemas. Elas não vão simplesmente chegar Ah, meu Deus, agora eu tenho um problema. Eu vou desistir. Eu não consigo. Eu não sou capaz de fazer isso. Ah, eu não posso. Ninguém me ajuda. Elas se comprometem. Se elas precisam de ajuda de outras pessoas, elas vão buscar essa ajuda. Se elas não conseguem, elas continuam tentando. Elas não param simplesmente. Também tem uma coisa aqui também tem que ter cuidado com persistência e teimosia. Persistência não desistir do objetivo. A teimosia é querer fazer a mesma coisa, desse mesmo jeito e do jeito que está falhando. Você já viu que desse jeito não está dando certo? Mude a abordagem do problema. Einstein disse, insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então você precisa mudar a abordagem, né? A forma como você está tentando chegar lá talvez não seja mais adequada para esse nível, para essa situação. Então você muda, muda a... Não muda o objetivo, mas muda a maneira como chegar nesse objetivo, né? Falamos sobre a água. A água não chega e ela não passa através da pedra. Ela contorna. Você também pode fazer isso. É só encontrar os meios e os métodos de como você fazer. Hoje existem informações para todos os lados, para todas as coisas de áreas humanas, da área da vida que você quiser fazer tem informações, tá? Hoje existem informações de todas as coisas que você imaginar de fazer vai ter informações. Você pode encontrar essas informações em livros, você pode encontrar em cursos pagos, você pode encontrar em vídeos no YouTube, você pode encontrar em postos em blogs, você existe, você tem várias maneiras em fontes de informações para você resolver determinados problemas, encontrar a solução do problema, tá? Então, outra coisa, aplicar a regra dos 90-10, né? Você não se compromete, você não se compromete com o problema. Você não tem comprometimento com o problema, né? Você tem comprometimento com o seu objetivo. Então, as pessoas que têm comprometimento com o objetivo, pessoas que de fato chegam a um sucesso, essas pessoas, elas dão 90% da sua atenção à solução do problema e apenas 10% no problema, né? As pessoas, elas não estão comprometidas com o problema em si, elas estão comprometidas com a solução, elas vão buscar a maneira de encontrar meios de solucionar determinado problema onde outras pessoas talvez pararam, elas continuam, elas não param, né? Jonathan disse, se você está atravessando o inferno, continue caminhando, não pare, né? Você não quer parar no meio do inferno, continue caminhando para atravessar ele. Enfim, isso é o comprometimento, tá? Você vai ter dificuldades, mas essas dificuldades não são de fato o suficiente para você desistir. Elas estão aí, você vai passar por elas assim como você passa por qualquer outro obstáculo. Vai ter obstáculos maiores, você vai ter, vai estar acima do seu nível de resolução de problema e você vai passar por ele para passar, para passar a um nível a mais, né? Para você evoluir o nível a mais. Então, à medida que você vai passando por esses problemas, você vai evoluindo. Como falamos antes, o sentido da vida é evoluir e nós evoluímos com esses problemas. Os problemas são o nosso degrau de crescimento para a nossa evolução. Então, comprometa-se com o seu projeto, tá? Não pare com os seus problemas, não deixe que os seus problemas, as suas dificuldades o parem, o façam desistir da meta. Encontre novas maneiras de chegar ao objetivo. Se você está tentando de uma forma, não está dando certo, encontre maneiras de chegar nesse objetivo. Bom, essa é a mensagem para hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um gostei. Se não gostou, dá um gostei. Fique na paz e até o próximo vídeo.